O Google Chrome e a Microsoft Edge tem mais usuários, mas o Mozilla Firefox ainda existe. Na versão mais recente, a 126, o navegador ganhou funcionalidades pequenas, mas importantes. Entre elas está a melhor da opção de cópia de links na barra de endereços, sem que parâmetros de rastreamento venham juntos. Esses parâmetros podem ajudar o site a identificar a origem de um acesso, informando se levei de um newsletter por e-mail ou de uma rede social, por exemplo. Eles também podem passar dados valiosos para as campanhas de marketing, testes de desempenho, estratégias de conteúdo, entre outras aplicações. Para que você possa copiar apenas o endereço útil da página, o Firefox 126 trouxe um botão melhorado para isso. Basta selecionar a URL, clicar nela com o botão direito do mouse e escolher copiar sem rastreamento de sites.